Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa segunda-feira e é o seguinte, mano, eu vim aqui prestar uma queixinha do meu carro que foi roubado, né, fi? Tô vendo que deve ter policial por ali, mano, tô vendo a movimentação ali. O ruim é que tá chovendo agora, véi. Então deixa aquele like, já compartilha aí o vídeo. Deixa eu ver ali se tem alguém por ali. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, você é policial? Opa, o quê? É policial? Eu sou, mas tô saindo de serviço agora. Tem alguém lá dentro pra tá atendendo? Acho que sim, acabou de entrar um estive lá dentro. Ah, tá bom então, deixa eu ir lá. Valeu. Vambora lá dentro lá, vambora falar com o cara lá dentro. Tem que dar queixo pra eu poder pegar o papel, tá ligado? E pegar meu carro de volta, mano. Boa noite, senhor. Cara, tá se aprontando ali, eu acho, mano. Então já deixa aquele likezinho já no início do vídeo, hein. Já deixa o likezinho, caralho. Pô, tô com a mesma roupa, esqueci de trocar, mano. Fazer o quê, né, tio? Não deu pra tomar banho, não. Fiquei pensando muito no carro que foi roubado, mano. Boa noite, senhor. O cara não fala, mano. Tá osso, hein. O cara sumiu. Único policial. Vai pra casa do caramba, velho. Meu Deus do céu. Calma aí, então, guys. Faz o seguinte. Eu tenho que dar os três carros lá pros caras, tá ligado? Eu vou querer fazer essa parada aí hoje, mano. Então, ó. Eu vou ver se alguma coisa tá aí pra ele poder me ajudar, velho. Vou ter que dar os três carros lá pros pessoal. Que aí eles vão começar a fazer segurança pra mim, mano. Agora, ó. Eu tô sozinho aqui, mano. E eu já vi umas três motos passando ali, tá ligado? Então depois eu passo aqui. Depois eu passo aqui. Deixa eu ir lá no... No carro e dar uma ligada. Porque aqui, eu acho que aqui eu tô safe ainda. Ó, tem uns caras lá na ponta, lá, ó. Ah, aqui, ó. Tem o contato do cara, mano. Ih, aí, a polícia aí. Ó, a polícia aí, mano. Opa, policial? Opa. Bom. Então, é que eu fui lá dentro lá pra eu ver se tinha alguém lá pra poder conversar rapidinho. Opa, pode falar aí que a gente tava a patrulha ali. Então, é porque eu quero fazer um registro ali que roubaram meu carro ontem. Tá querendo fazer um BOzinho aí. Poder tá pegando de volta ali depois. Esteve, o que aconteceu ali na frente? Só um momento aí. Tá escutando o tiroteio. Escutou o tiro? Eu escutei lá na loja de louco. Tem um cara morto lá na frente. Vamos lá, chato. Cara morto aí, rapaz. Já volta mais, já volta mais. A gente volta aí, chato. Ok, ok, ok. Vai lá. Ixi, deu ruim lá na frente, velho. Eu não vi tiro nenhum, velho. Caralho, deu ruim pra caramba, mano. Aí, ó. Até quando tem polícia, dá ruim, velho. Os caras tão indo pra lá, tio. Vou ficar de longe aqui, observando, tá ligado? Se der ruim, a gente vê, ó. Olha lá, já encostaram lá. Já encostaram lá. Eu tô vendo ruim aqui, velho. Vocês provavelmente nem estão conseguindo ver. Mas eu tô vendo um pouquinho só. Ó, até um vermelho lá. Já fizeram a abordagem no cara, velho. Deixa eu vazar daqui. Tá safe, tá safe. Eu tenho o número do cara, mano. Deixa eu meter a mensagem pro cara aqui. Caralho. Vou dar a mensagem pra ele aqui. Aí, se tá por aí. Se ele tiver por aí, a gente já... Já vai fazer a negociação com ele, mano. Pode dar pra entregar os três carros pra ele. Deixa eu trocar a roupa aqui rapidão. Já volto com vocês aí. Que eu quero ir lá. Se eu não achar esses carros, vou ter que ir lá na favela deles, mano. Eu vou lá. Dá uma conferida, tio. Pode estar usando a loja aí ou ainda não? O senhor vai querer atendimento aí, né? Ah, então. Eu vou lá depois, então. Eu vou ver que vocês estão ocupados aí. Depois eu faço isso aí. Tranquilo, então. Essa loja tá fechada ou pode usar? Ah, não. Pode usar aqui. Teve algum probleminha. Ok, ok. Deixar meu carro aqui na frente aqui, velho. Deixar ele em estacionamento. Vambora. Vambora. Vamos trocar roupa. Deu ruim pra caralho aqui. Deu ruim pra caramba aqui. Tá. Agora sim. Aí, ó. Botamos uma roupinha aqui diferenciada, tá ligado? Agora a gente vai lá. Eu vou lá na favelinha dos caras lá, mano. Eu vou lá. Vou lá. Acho que não vai dar ruim, não, mano. Eu vou me identificar lá. Eles vão chamar o chefe deles. A gente já tem um trato lá, tá ligado? Já tem um acordo mesmo. Vamos dar uma checadinha lá, velho. Pô, fui ali. Eu vou tentar ligar de novo pra ele. Vamos ver aqui. Nenhum dos dois tá aí, mano. Nem o gerente. Nem o chefe deles lá, mano. Mas o cara deu a palavra dele que ia ter uma pessoa pra tá ligado? E ele atrás de mim agora, mano. Ele não tem não, filho. Já sabia que esses caras não eram de confiança, tá ligado, mano? Esse aqui é o osso, mano. Vamos lá na favela dos caras. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá dar uma checada. Os policiais tão fazendo uma transferência de um preso, velho. Eles passaram por aqui agora, mano. Provavelmente a gente pega eles ali na frente. Ó, tão chegando aqui na favela dos caras, hein. Tão chegando aqui na favelinha dos caras. Agora eu não sei se eles vão tá aí, velho. Foda entrar nesses lugares assim, mano. Que dá ruim, velho. Mas eu precisava de entregar os carros pra eles hoje, velho. Os três carros. Vamos ver aqui. Vou dar uma passadinha aqui dentro, velho. Qualquer coisa, tá ligado, né? Qualquer coisa a gente só tá perdido aí, mano. No caso a polícia mata. Vamos ver aqui. Eu tô apertando a bozina. Pra ver se alerta eles, tá ligado? Pra eles não tomar um susto e meter bala em mim, né? E me falaram que eu não posso entrar aqui de noite, né? Então não tá noite ainda, tá meio-dia. Meio que dia, né? Não é meio-dia. Vambora, vambora. Alguém, alguém, mano. Se eles não estiverem aqui, eu vou ter que deixar pra amanhã, mano. Entregar esses carros pra eles. Ai. É, eu vou voltar pra cidade. Não fui lá, passei por dentro e nada, velho. Nada, 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 mano. Nada dos caras. Falaram que ia ter uma pessoa aqui. Não tem ninguém. Vamos ver, mano. Vamos ver. Depois eu dou os carros caras, tá ligado? Os caras, tipo, some, mano. E aí? Como é que fica? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho aqui, guys. E vou continuar esse vídeo amanhã, tá ligado? Mas vocês vão ver ainda hoje. Então, só fazer um cortezinho aqui. Vai ficar dia, tá ligado? É que aqui eu tô gravando na sexta. Então esses pessoal devem fazer a RP mais sábado e domingo mesmo. Então, vou fazer um cortezão aqui. Já volto com vocês aí. Fala, pessoal. Voltando aqui no outro dia. Já fiz anúncio ali, ó. Promoção de carros na concessionária. Apenas para os cinco primeiros. Vambora, mano. É o seguinte. Eu ia fazer a parada lá com os caras lá dos vermelhos lá. Só que eles não estão por aí no momento. Então, o que é que eu pensei? Vamos meter uma promoçãozinha aqui pro pessoal, né, velho? Vamos meter a promoçãozinha aqui. Vamos ver se vai aparecer alguém por aí, velho. Eu botei ali com a promoção aqui na concessionária apenas pro cinco primeiros, tá ligado? É qualquer carro, mano. O carro que o cara quiser comprar tá na promoção. Agora é só esperar. E o pessoal aqui do servidor falou que eles vão tá colocando o servidor em 128 slots e vai ter NPC, mano. Então, vamos dar uma esperadinha aí, tá ligado? Aparentemente, eles vão botar NPC de volta. Chegou um carro já. Chegou dois. Ixi. Calma, mano. Calma. Um. Que isso? Oxi. Calma, calma, mano. Que que é isso, velho? O tá real, mano. Que que é isso? Oh! Que que é isso aí? Não, 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 não. Ih, não. Aí já é palhaçada, mano. Não, não, não. Olha o que que você fez com a minha Ferrari, velho. Olha aí. Olha aqui, mano. Meu Deus, mano. Você bateu na minha Ferrari, velho. Tô louco. Aqui na minha visão não bati, não. Acho que eu tô precisando de um óculos. Que que é isso? Vou chamar uma mecânica. Nossa, mano. Só sei que eu fui primeiro. Pô, vocês chegaram no estilo, hein, mano. Ah, cai do servidor, mano. Não, voltei, voltei, voltei. Cheguei, cheguei. Tá tendo algum probleminha no servidor, mano. Na hora que eu fiz a parada... Voltou, voltou. Aí, ao... Voltou, foi o primeiro, hein. Não, eu vi, você chegou no estilo. Eu fui o segundo, fui o segundo. Chegaram no estilo, isso aí. Tá certo, mano. Sempre, né, sempre. Não, tem que ser assim mesmo, mas chega aí. E o outro rapaz aí é o terceiro. Eu fui o segundo, eu fui o segundo, pô. Você vai querer que eu chame uma mecânica ali pra consertar a Ferrari? Rapaz, seria uma boa, mano, mas... Vamos ver o carro aqui, depois eu chamo... Ferrari, Ferrari é aquela ali azul, mano? Não, é aquela amarelinha lá no canto lá, mano. Na minha mente, na minha mente não tem nenhuma Ferrari, mano. É, pra mim também não. Não, deve ser algum remédio que eles não tomando aí, chegaram junto aí, né. Vamos ver aqui, eu cheguei. Cara, na moral, vamos primeiro a um de... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, então. Vai mais rápido aqui a parada. Qual o carro que você tá em mente aí que você tá querendo? É uma Ferrari, deixa eu ver, peraí, só o nome certinho aqui pro senhor. Pra falar. Mano, começou a aparecer NPC do nada, gente. Você tá tendo aquele dali? Qual carro? A Mercedes AMG GT? Posso dar uma conferida, irmão. Se eu não me engano, tinha o estoque de uns três dele ainda. Vou dar uma olhada. Aqui, ó, pro senhor, aqui, ó. É a Ferrari F12. Ferrari F12. Tranquilo. Isso aí. Qual que é o carro que o senhor tá querendo, irmão? Eu vou ter que perguntar de novo, que eu vou... O de vermelho aí. É, mano, até uns 20 pau, porque eu sou pobre, tá ligado? É, não dá pra participar ninguém, viu? Não dá pra participar ninguém. É, o cara pediu Ferrari, tá certo, tá certo. Eu vou ver a Ferrari do rapaz aqui, rapidão, aqui dentro. Vamos ver se tem. Só um segundinho aqui. É Ferrari F12 que ele tá querendo, gás. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Vai, irmão, a Ferrari F12 a gente tem aqui em estoque, irmão. A F12. E quanto tu consegue fazer pra mim? Eu vou esquecer. Então, é a F12? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu acabei de comprar com o funcionário teu aquela ali, entendeu? Só que eu me arrependi, eu queria ter comprado a outra. Puts, aí quebra, hein, irmão. É, mas dependendo do preço que tu vai fazer pra mim, eu consigo comprar as duas. Consegue, irmão. Deixa eu ver aqui, eu preciso de um valorzinho legal pro Seitan, calma aí. Ô, senhor, de cabelo verde aí, qual que é o seu nome? Só um segundinho, irmão, só um segundinho. Beleza. Cara, a gente vai ter que ir lá e dar uma olhada no preço pra você, mano. Essa deve ser F12, tá ligado? Lá na loja tem um valor um pouquinho diferenciado. Entendi. Dependendo. Então fica aqui, só esperando aqui, que aí já vai todo mundo junto, tá ligado? Beleza, beleza. Vou pegar um carrinho aí, a gente vai todo mundo junto. Ah, F12, toma uma memoriza aí, mano. F12 aí, é, você tá querendo comprar, como é que você vai esquecer, né, irmão? Quem foi o segundo? Opa, fui eu. Foi você, né, mano. Qual o carro que você tá precisando aí, irmão? Ah, mano, até uns 20 pau, porque a vida não tá fácil pra ninguém. Até uns 20 pau, irmão? Mas tipo aqui, a Sedan... Ah, mano, o que tiver tá bom, porra. E aí, bandidão, ajuda aí, bandidão. Comprei aquela bosta cinza lá, entendeu? Eu não tô aguentando mais aqui, negócio, não faz 130 por hora. Tô sendo humilhado, porque que o Luan não tá correndo, entendeu? Eu tô aberto pra essa vida. Pode crer, pode crer. Aí, a PF chegou aí, irmão. Só um segundinho aí. Meu Deus do céu, de novo esses caras? Deixa eu ver o que que ele tá querendo. Opa, senhoras, algum problema? É, então... É, o senhor pode me informar, gente, quem é aquele veículo que tá ali, estacionado na calçada? Ah, qual veículo? Uma Ferrari. Ué, mano, cadê minha Ferrari? Bem aqui, senhor. Cadê minha Ferrari? Que isso? Ué, não pegou o que eu botei aqui, não? Que isso? Não foi eu que eu botei isso aqui, não, mano. Caralho, mas como que ela foi parar? Como que ela foi parar? Como que ela tava aqui, quando eu cheguei? Como que ela foi parar aí? Ah, isso eu também não sei. Desculpa aí, senhor. Vou botar o carro ali de volta. Deve ter sido algum engraçadinho que pegou. Pra dar uma volta, se arrependeu. Estranho, pô. O carro tá até fechado aqui, velho. Deixa eu botar ele de volta ali, só um segundo. Oxi. Caramba, que negócio doido, velho. Minha Ferrari. Olha, nossa, bateram na minha Ferrari, mano. Eita. Oh, ainda bateram na minha Ferrari, velho. Isso aí tá... Boa, aí fica difícil, hein, mano. Por causa da cor, não, sua cara também. Desculpa aí, senhores. Já botei o carro ali de volta ali no local. Não, tá ligado. Toma cuidado aí, beleza? Correto, correto. Desculpa aí. O problema é que tiver, é só chamar a gente. Bom dia pra vocês. Vambora ali, irmão. Vamos resolver seu negócio aí. Caralho, mano. Aí fica difícil, mano. Você compra de volta os carros, mano? Eu tô aguentando mais. Cara, de volta a gente não tá comprando ainda não, tá ligado? No momento não. É até 20 e quanto, mano? Sedã, você tá querendo? Ah, perfeito. É, pode ser, mano. Queria ter um conhecimento do que tá tendo. Cara, vou dar uma olhadinha pra você aqui, mano. Tá vendo? Você também já pode ver esse carro que eu quero, eu tenho? Ah, fala qual que é o seu mesmo. É a Mercedes AMG GT de um milhão. Ah, é. A AMG... Tem, tem sim. Tem sim. Essa tem. Tem sim. Tá sim. A gente já pode ficar esperando o rapaz ali também lá de fora. Aí já vai dando certinho lá. O cara da Ferrari lá, cara. E a lista lá no Discord tava em falta. Não, mano. Eu vi que tinha um 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Calma aí. Oxi. Vou ver a Mercedes. Ô, mano. Tá fora de estoque mesmo. Mas tava... Pô, tava... Tinha 3 ali, mano. Por isso que eu falei pra você. Tava 3, velho. Agora tá fora de estoque a Mercedes que você falou, velho. Tem outro carro em mente aí? Vai atender nos outros aí. Eu vou dar uma olhada aqui. Tranquilo, tranquilo. Ô, irmão. Faz o seguinte. Dá uma olhada no aplicativo lá, irmão. Dá uma olhadinha no aplicativo. Dos carros. Aí você me fala o carro que você tá precisando aí. Beleza. Só uma dúvida. Você tem... Você vende motora também? Vende moto também, mano. Carro, moto, a gente tudo aí. Eu vou lá no aplicativo e depois a gente troca ideia. Tranquilo, tranquilo. Essa Ferrari K199 também não vai ter, né? A GTO. A K199 GTO? Vou dar uma conferida. Eu acho que também não tem não. Tem não? Você olhou no aplicativo? Vou dar... Olhei. É, se tá no aplicativo é porque não tem, irmão. Eu queria dar uma olhada no Bentley Fly Spur. Isso aí tá no aplicativo. Tá, vou dar uma olhadinha pro senhor aqui. Quanto é que tá no aplicativo do senhor? Só pra conferir ali dentro. Você falou o Bentley veio? Não, o Bentley Fly Spur. Ah, Fly Spur. Caralho, só eu aqui atendendo, mano. É o maior tenso, filho. Calma aí. O Bentley a gente tem três unidades aqui disponíveis. Deixa eu dar uma olhadinha qual o preço que eu posso estar fazendo pro senhor aqui. Tá, eu vou pedir pro senhor também ficar esperando ali do lado do rapaz ali. Aquele rapaz ali de fora ali. Aí eu já vende, já vai junto lá nas outras lojas. Tá passando em uma e uma. Porque é só lá que eu consigo ver o valor pra vocês corretamente. Com desconto. Beleza. Tô esperando ali então. E aí, irmão. Decidiu aí o carro? Tô dando uma olhada aqui, mas tudo que eu tô querendo parece que tá fora de estoque aí. Tá fora de estoque, né, irmão. Tá pensando aí. Eu vou ali nos dois ali então resolver ali pra eles. Aí na volta aí a gente resolve, se você quiser. Tranquilo? Beleza. Aí, irmão. Só um segundo. O que a gente vai ter que fazer? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, pô. Eu espero sim. Não, não. É que... É que eu tô com a Ferrari ali. Eu esqueci que eu não tô com o carro de quatro portas pra gente ir junto, velho. Não, eu vou no meu aqui, ó. Eu vou no meu aqui, ó. Eu vou falar o seguinte. Me segue aí. Me segue aí. Pode ser, pode ser. Pode ser os dois aí me segue aí. O carro de vocês. Beleza. Tô com essa moto aqui. Bora, vambora. Pode ser que eu tenho que ir na loja pra eu saber qual o desconto que posso dar pros caras, mano. O senhor, todos que estão lá no aplicativo tá fora de estoque mesmo? Cara, aquele que tá falando fora de estoque, sim, irmão. Tem nem mais uma unidade? Nenhum? Nenhum, nenhum, velho. Se tiver fora de estoque. Então, rapaz, dá uma esperada aí rapidinho que eu vou ali resolver os dois ali. Aí já volto aí. Vou deixar a minha Ferrari aqui porque bateram nela. Ferrou, mano. Quer que eu te leve lá? Não, o rapaz ali, eu vou pegar carona com ele ali. Ele é o primeiro. Vou pegar a caroninha com o senhor aqui que o meu carro ali deu ruim. Ah, claro, claro. Só marca aí pra gente. É ali embaixo? Debaixo ali? No Sport? É, aquele ali de baixo eu erro o Sport ali. Ah, tá bem. Então, peraí. Segunda aí. Tá chegando mais gente ali, mano. Fica só eu atendendo, aí quebra. É verdade. Falou, cinco primeiros veio de dez. É, então. Mas aí, os cinco primeiros que eu vendeu já é o desconto, né? Foi o seu que pediu o Sport? Ou foi ele ali? Isso aí, fui eu. Você coloca o F... F12, né? Ferraria F10. Isso aí, é Ferraria F12. Tá, deixa eu dar uma equipe pra você. Cara, essa Ferrari, ela lá na loja ali, ela tá por 240, né? No aplicativo. Correto, correto. Posso dar um descontinho pro senhor arredondar pra 200, se ela tá... Acha o valor bom? É, por mim pode ser. Só que assim, ó. Eu tô esperando o cara que vai comprar esse carro aqui, ó. E quando eu tiver com o dinheiro na mão, eu posso falar com o senhor? Então, mas aí é... A promoção é relampo, mano. É tipo, é agora, tá ligado? Entendi. Pera aí, então. Só um minuto. Tranquilo. Dá uma esperada por aqui, então. Vai resolvendo o seu lado aí que eu vou... Pode ir, pode ir. Vamos ali, irmão? Bora. Resolver o seu lado. O seu é o... Não, não. Vai, vai pilotando aí. É que eu não sei onde é. Eu marco pro senhor ali no... É... O seu é... Qual o carro? Espera aí. É um... É um sedã. É um sedã. Bentley Fly Spur. Vamos ver se eu vou conseguir vender um carro, né, mano? Esses carros é caros, filho. Dá pra pegar um lucro bom. Mano, eu tô confiando muito nesses carros. Nesse carros, né? Eu vou... Ah, caralho. Foda, eu tô sozinho, mano. Minha Ferrari bateram na Ferrari, velho. O que eu vou fazer, velho? Não posso deixar o cliente ir sozinho, né, mano? Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui pro senhor. No estoque. O senhor é um Bentley, né? Bentley Fly Spur. É que eu quero comprar um carro bom de quatro portas, tá ligado? Como que nós faz o pagamento aí? Vou pegar o carro aqui pro senhor. Aí a gente vai passar ali no banco, se eu fazer a transferência certinho. Aí, a gente vai assinar um papelzinho e vou passar o carro pro senhor. Levar o carro do cara, mano. Acabei de comprar aqui quatrocentão, mano. Na real, vamos lá na concessionária lá fazer a papelada certinho, né? Tá certo. Já vai ser certinho por lá. Cheguei. Fazer certinho pra fazer a paradinha do carro, né? O cara compra um carrão, mano. Um descontinho legal que eu fiz, hein, velho. Era quinhentos mil, vende por quatrocentos e cinquenta, velho. E é só três unidades desse carro aqui, velho. Então já foi um, bora. Vamos lá. Vamos lá fazer a papelada do senhor lá. Bora lá. Só um segundinho, rapaziada. Ai, senhor Daniel. Boa tarde, boa tarde. Opa, vendedor aí? Só um segundinho. Correto. Deixa eu pegar aqui o papelzinho aqui. Beleza. Correto. Qual o nome do senhor? Caio R4. Caio R4. Você pode ir passando a sua identidade? Tá na mão. Caio R4, 30 anos, RG833AOK. Correto. Isso mesmo. Aqui, ó. Pode pegar seu documento de volta. Obrigado. Certinho. Já anotei aqui certinho no papel. O senhor pode estar fazendo transferência via telefone, se o senhor preferir. Boa tarde. Vai ser mais rápida? Pode ser, pode ser. Pode ser? Eu vou te passar o número pra você fazer a transferência. Assim que o senhor puder pedir, eu já passo o número certinho. Deixa eu te falar, já. 7688-5507. Chegou aí, professor? Aí, chegou certinho. Vou pedir só pro senhor botar o dedo nesse papel aí, ó. Os papelzinho branco aqui, ó. Na marcação certinho. Quer dizer quem? Exatamente. Aê. Muito obrigado, senhor. Vamos estar ali na garagem ali. Vamos estar passando o carro certinho pro senhor, correto? Beleza. Então, um segundinho, rapaziada. Ô, você tá atendendo aí? Dá uma ajudinha aí também, pô. Tô aqui, mas o cidadão ali não se pronuncia. Parece que ele tá com um pouco de... Quem? Quem é o rapaz que não tá falando? Aquele ali. Não. Vem com esse cidadão aqui agora. Vem com esse cara aí rapidão aí. Desculpa aí a demora aí. É que eu não tava sozinho lá, né? Aí demora um pouquinho, mas tá aí. Certinho? Tranquilo. Foi um prazer fazer negócio com você. Prazer. Até mais. Deixa eu levar pra aquele lado lá agora? Vou, quer que eu te dar uma... Só uma carona rapidinha pra chegar lá. É que eu tenho que chamar o mecânico depois pra dar uma consertada no meu carro lá. Tá aí, carrão esse aqui, hein? Vai dar uma melhorada no mecânico aí depois, né? Fica top. Tava querendo comprar um quatro portas, sabe como é, né? Comprou o carrão, tio. Isso, vai quebrando mesmo. Mas o meu mesmo é seu, tio. Aê, obrigado. Como que é o seu nome? Tonhão, Tonhão. Qualquer coisa, só dá um toque aí, mano. Valeu, Tonhão. É, cadê o pessoal que tava aí? Opa, pois não. O moço de... Sobretudo, ele foi levar um outro... Acho que cliente, né? Pro futuro cliente. Ah, levei uma moto lá pra Colômbia. O senhor tá precisando de algum carro? Não, eu vim falar com ele porque eu tô procurando emprego, certo, na cidade aí. Sou imigrante. Aí ele falou pra eu aguardar aqui mais ou menos uns 20 minutos. Deixa eu ver o que é. Aí eu tô esperando. Ah, sim. Então, quem contrata aqui no momento é só o gerente, tá ligado? Aí tem que esperar ele chegar aí. Daqui a pouco ele chegar. Eu acho que era o rapaz de Sobretudo, inclusive, que já tinha pesquisado sobre isso antes, né? Entendi, entendi. Dá uma guardada aí. Dá uma guardadinha. E aí, conseguiu? Consegui, consegui. Bora, bora lá, bora lá. Pô, meu carro tá osso, mano. Ué, consertaram meu carro? Acho que sim. Parece que consertaram meu carro, mano. Ah, agora eu vou ter que chamar o mecânico pra abrir, perdi a chave. Não há pé, eu tô achando pra... Ó, 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 pé ali. Vamos com o PZ. Vou pulando. Vou ter que ir correndo pra lá. Corre mais rápido. Caralho, que porra de vendedor sou eu, mano. Eu tô tendo aqui, tá ligado? E a pé, cara, pra loja ali comprar o carro, mano. Ah, cacá do caramba, velho. Mas tá bom, vou pegar uma Ferrarizinha pro cara aqui. A gente vai ali assinar o papelzinho certinho e entrega a chave pra ele. Eu esqueci que dá pra guardar o carro ali na concessionária, mano. Eu sou muito burro, na moral, velho. Eu vou comprar aqui e vou guardar lá na outra. Qual o nome do senhor? Tonhão. Tonhão, senhor Tonhão. O senhor trabalha na concessionária? O senhor é dono? O senhor é gerente? Rapaz, sou tudo aqui no momento. Ah, tudo no momento. É, só tá eu ali atendendo agora. Tá certo. Vou deixar aqui por trás, aqui. A gente já vai preencher o papelzinho certinho. Beleza. É, esse aqui vai ser um pouco mais rápido, né? Eu tava aqui do lado, né, velho? Ele já tá um pouquinho mais rápido também. Só que tinha muito tempo que eu não vendi um carro. Pode falar ou passar a identidade do senhor? Com certeza. Ah, peraí. Garcia de Deus, correto? Isso aí. 22 anos. RG 425 RTTS. Isso aí. Telefone 41380564. Correto. Toma aqui. Pode pegar o documento de novo do senhor. Obrigado. Agora eu vou tá pedindo pro senhor. O senhor prefere o quê? Fazer transferência? Ou no banco? Tem boletinho digital aí? O senhor tá com o dinheiro na mão? Ainda tô no banco aqui. Então pode ser pagamento via telefone, se eu preferir. Pode ser, pode ser. Pode ser? Então eu vou passar aqui o número pro senhor. Foi aí? Foi, foi sim. Eu pedi só pro senhor botar a digital do senhor aqui nesse papelzinho amarelo aqui. Correto, correto, senhor. Deixa eu passar a chave pro senhor aqui. O senhor é o mais novo dono de uma F12. Desculpa a demora aí. Mas olha como eu tava fazendo tadimento sozinho aí, né? Deu uma demorada a mais. Que isso, que isso. Bom aproveito do carro do senhor aí. Muito obrigado, viu? Boa tarde com a concessionária aí. Beleza. Boa tarde pro senhor. Pro senhor também, viu? É, rapaziada. Conseguimos vender dois carrão aqui, hein? Tivemos lucro de 60 mil. 50 do primeiro e 10 do segundo. Mano, o cara tá aqui esperando ainda, véi. Paz, eu vou ver aqui, vai. Se algum gerente vai passar por aqui, mano. Pra você não ficar esperando lá à toa aí, tá ligado? Ah, que isso, pô. Tem problema, né? Rapaz, por que você tá aqui? Você trabalha aí também, né? Exatamente. Ele falou que ia levar o cara na Colômbia pra ver a moto, mas cara, lá não tem aqueles camaradas lá armados, os caras, é? Sim, sim, mas lá é a nossa loja também, lá tem uma loja pra nós. Pô, mas perigoso, hein, cara? Ah, aqui também é perigoso, né, irmão? Mas pô, lá eu fui trabalhar, né? Eu tava procurando emprego aí, eu vi vaga pra... Me endorou de remédio, né? Pô, deve ser moleza, né? Pegar lá, fazer uma entrega ali. Rapaz, na hora que chegar naquela fronteira, bicho, os caras com a metralhadora na mão, sai daqui, não tem cidadania, sai, é o puta que pariu. Pode crer, pode crer, mano. Qualquer coisa aí, espera uns 10 minutinhos, se eu aparecer, volta no outro dia aí, beleza? Não, não, claro. Tá esperando aí. Porque desempregado, cara, sabe como é que é, né? Tem nada pra fazer, porra, bicho, tem um bom emprego logo. Exatamente, exatamente. Dá uma esperada aí, qualquer coisa aparece aí, sim. Uma boa tarde pro senhor aí. Boa, boa. É, gás, conseguimos vender dois carros. Três, né, que um cara já foi comprar a moto lá. Três dos cinco que a gente coisou. E chegou mais um, não? Rapaz, tá bem aí, velho? Boa tarde. Tô bem, tô bem. Por que eu estaria ruim? Ah, sei lá, parece que só mijou o petróleo. Ué. Mas só precisa de alguma coisa aí? Não, não, sou vendedor, pô, sou vendedor. Não, não, eu sei, eu sei, pô. Mas você tá meio sujinho, hein? Não tudo, não, não. Que isso, velho. Ah, mas eu não sei usar droga, não. Vem cá, vem cá. Não, eu tô normal. Eu juro pra você que tô normal aí. Deixa eu falar com o cara aqui. Ô, cidadão. O senhor que tá aí parado aí. Dá uma olhadinha pra roupa desse cidadão. Tá tranquilo? O quê? A roupa dele tá limpinha? Cara, você menstruou aí, velho. Ele disse aí que ele tá limpinho. Ué. Agora do nada ficou limpinho. Juro pra você. Que porra é que você tá usando produto aí? Puta que pariu. É aquela roupa que você compra que não molha, sabe? Você viu essa mágica aí? Que ficava sujo, ficou limpo? Eu vi, mano. O cara tava menos troadaço nessa calça aí, mano. Eu, hein, mano. Até seu rosto tava sujo, mano. Cê é louco. Essa roupa aí é boa mesmo, hein, mano. Boa, boa. Pra mim tava normal, juro pra vocês. Cê é doido, tio. É que tem essa linha de roupa aí. É a polar aí embaixo, né? Aí quando pinga alguma coisa, ela geralmente escorre. Rapaz. Mecânica agora, só que tá tendo uma parada aí na corrida, né? É, tá tendo uma corrida de lâmpa assim. Tá cheio de gente. Deixa a minha Ferrari parada aí. Depois eu dou uma chamada neles aí. Deixa eu ir lá, rapaziada. Dá uma... Tem um vendedor que já foi lá em cima vender ele. Daqui a pouco vai aparecer mais gente aí, tá vendo? Beleza, pode deixar eu ficar aqui. E vê se o gerente aí, o rapaz tá querendo emprego aí, ó. Se o gerente chegar aí, pede pra eu dar uma conversada aí. Valeu aí, boa tarde. Pode deixar. Valeu, meu queridão. Isso aí, guys. Então espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Eu não gravei quando eu fui lá na polícia pegar o... Aparado pra poder pegar o carro de volta, tá ligado? Mas eu já tinha feito isso. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo, véi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti